Aê! Resina Divisão! É o top frenete! É o top frenete! E o alvo e o bandadão! E o alvo e o bandadão! É tudo kit! Essa bófada tá danada! Rebolando a raba nos maloca, ela viaja, essa bebê não me escapa! Vou te dar um papo que eu não tô de brincadeira! Hoje rola sacanagem, porque eu vi no 5 estrelas! Pega, 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 pega! Ela joga a cuda, não te convai! Ela toca a cuda, não te convai! Ela joga a bunda, não te convai! Ela joga a bunda, não te convai! Ela joga a bunda, não te convai! Segura! Elaשigtou a bunda... E nas Divisão! É o top frenete! E o alvo e o bandadão! Tá malvada, tá danada Rebolando a rouba dos maloca Ela viaja, essa bebê não me escapa Vou te dar um papo que eu não tô de brincadeira Hoje rola sacanagem, tô com o meu cinco estrelas Pega, 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 pega Ela joga a bunda no chão, vai 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 Segura, segura, vai Ela joga a bunda no chão, vai Ela joga a bunda no chão, vai Ela joga a bunda no chão, vai Obrigado.